Eles Vêm Como Aqueles Pássaros são eles que a carregam o saco para enclar o papo da Grande Grey foram eles que fizeram o traço do último fato que eu usei eu já paguei E eu dei a Cisár, que de Cisár, deu o meu corpo à minha mãe E eu dei a Cisár, que de Cisár, deu o meu corpo à minha mãe De tudo o que eu ganhei eu não guardei nem um vintém Eles trazem o rolo da lei e eles mandam em Jerusalém Trabalho em conta do trem que na testa tem o número 666 Aquele que mordeu de facto o calcanhar do rei dos reis eu já peguei Eu dei a Caesar, que é de Caesar, deu-me o corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, que é de Caesar, deu-me o corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, eu dei a Caesar E dei a Jesus, o que é de Jesus e a minha alma salvei E dei a Jesus, o que é de Jesus e a minha alma salvei E dei a Jesus e a minha alma salvei